Fala pessoal, hoje eu vou apresentar pra vocês um apartamento aqui no Jardim Oceania Tô aqui na frente do empreendimento, apartamento em 3 quartos, bem próximo ao Parque Paraíba 2 E a 250 metros do Caribeça, confere aí Sejam bem-vindos ao apartamento, como eu falei no começo do vídeo Fica localizado no bairro Jardim Oceania, no Bessa Esse apartamento dispõe de 3 quartos, sendo uma suíte com banheiro reversível Tem 75 metros quadrados de área privativa Vou mostrar todos os detalhes desse apartamento pra vocês Aqui na sala fica esse painel de TV, esses móveis projetados embaixo Cozinha, vamos ter uma cozinha estilo americana Fica todos os móveis projetados também da cozinha E aqui na cozinha você tem um acesso pra varanda E também um acesso pela sala Tem dois acessos Vou mostrar a varanda pra vocês Mas antes eu vou mostrar outra visão da cozinha pra sala Tem essa iluminação aqui que dá um charme maior na cozinha Vamos agora pra varanda O apartamento é Poção Sul Aqui na varanda dá pra você colocar a rede também Já tem armador Vamos voltar pra sala agora Uma sala bem espaçosa, dá pra você separar bem os ambientes E lembrando que a cozinha tem área de serviço Do lado direito vamos entrar agora no primeiro quarto social Que tem acesso por banheiro revisível Que é o banheiro da suíte Vou mostrar aqui pra vocês a outra porta Aqui fica a outra porta da suíte Agora vamos pra outro quarto social Lembrando pessoal que esse apartamento tem uma vaga de garagem Aqui é outro quarto social O banheiro social Todos os banheiros Vai ficar o box O banheiro bem espaçoso Cuba de sobrepor Tudo acabamento da selite E outra coisa que eu esquecendo Fica os espelhos também E pra finalizar Aqui a suíte Suíte bem espaçosa Dá pra ser muito bem aproveitada E do lado direito Fica o acesso pra banheiro E até a próxima